Oi gente, eu sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal No vídeo de hoje é a atualização do catálogo, gente Tem algumas lindas essa semana Uma bem lindinha, que é bem cobiçada, que é a Wable Eu tenho somente duas mudas disponíveis, gente Tá no pote 9, tá uma muda bem bacana Entre outras lindinhas aqui Mas antes eu vou falar da forma de envio Que é pela transportadora Jadlog A forma de pagamento, gente, no momento é depósito, PIX ou transferência Eu não trabalho com cartão de crédito Eu faço os envios todas as segundas-feiras Eu vou deixar o link do catálogo na descrição do vídeo E o telefone de contato aí na tela E eu acho que eu falei tudo que era importante, né? Forma de envio, método de pagamento, os dias de envio, né? Que é sempre nas segundas E vou começar a falar dessas lindas aqui Que tem umas que eu nunca tive por aqui, né? Como a Wable eu nunca tive pra venda Tá lindíssima ela Coisa linda que é a Wable, né, gente? Vou ter outra lindinha aqui Que eu também nunca tive Que é essa aqui, ó Essa eu acho que é a Zodiac Muito linda, gente Bem diferente mesmo Ela fica bem colorida Uma lindeza só Outra lindinha aqui Que é essa aqui, ó Essa branquelinha aqui Que é a Snow Bunny A Snow Bunny Outra linda aqui Deixa eu ver que eu nunca tive, né? Essa aqui que é uma híbrida de San Luis Muito lindinha também Ela é bem parecida com a San Luis Tem uma cor maravilhosa E agora eu vou falar E essa aqui também, ó Essa é a primeira vez no catálogo Essa é a super primavera Gente, hoje aqui tá um frio Uma ventania Tá até escuro aqui Tá até difícil de gravar Ah, mas vamos lá, né? Aí, outras lindinhas Essa é a Orange Mourou Tá? Porque é orange Porque ela fica com as pontas bem laranjas, viu? Muito lindinha Tá bem gorduchinha Outra lindinha aqui Que é uma fofa De facílimo que eu tive É a Opalina Bem linda Vou ter a Tex Aces O pote 9 Tá bem bonita Outra aqui A Dark Ice Essa aqui é lindíssima, gente Ela tem uma cor muito linda, né? A Dark Ice Essa aqui que é uma das minhas favoritas Eu acho ela muito linda Que é a Avalon Ela fica com as pontinhas bem vermelhinhas É uma graça Essa aqui também é uma fofura só Que é a Green Moon Ela fica bem coloridinha, gente E assim, ela forma colônia, viu? Ela dá várias mudinhas no calo É uma lindeza essa planta Eu vou ter duas Derenberg Que tá nesse porte assim, ó Cheia de mudinhas E bem grande Muito linda Outra aqui que é lindíssima também Que é essa aqui, ó Que é a Albicans White Essa lindinha aqui que é a lata Coisa linda que ela é Essa aqui fica em formato de arvoretinha É bem coloridinha É bem coloridinha ela Uma graça Vou ter, gente Uma gigante Isso aqui também É gigante Madifaral, né? Essa Bruero Que tá no pote 15 Cheia de muda Coisa linda que tá Vou ter essa outra aqui, ó Que é a Rubela Que tá na cuia 18 Tá bem grande mesmo Uma lindeza só essa planta É muito tranquila a Rubela, viu? Outra gigante aqui Que tá bem bonita também Que é a Pollux Tá na cuia 18 Bem linda a Pollux Outra lindinha aqui também Que essa aqui fica a coisa mais fofa, gente É a... Ai, a Cus Lembrei Ela tá bem estressadinha, né? A minha tá bem grande já Ela é uma planta de grande pote É a Gibiflora A Cus Outra lindinha aqui Essa aqui Que é a Leopoldina Que tá muito linda A Leopoldina Tá no pote 11 Uma muda bem bonita Ah... Outra lindinha aqui Tem muitas lindinhas, né, gente? Essa aqui também Eu acho ela muito linda Essa planta Essa é a híbrida de... Saint Germain Essa planta é belíssima Tem outro lindo aqui Que é a Douglas Hutch, tá? Tá uma muda bem bacana também É essa lindinha aqui Que é a Macabiana Ela é bem parecida com a Lola, gente Ela fica bem colorida, viu? As pontas dela E essa semana, gente Eu tô com as mudinhas de pote 6, tá? Muitos de vocês pediram Eu trouxe algumas mudinhas de pote 6 Pro catálogo, tá? Tem a Dusty Rose Tem a Baena Bashful Dionísio Essa aqui A Dionísio tá no pote 8, tá? Mas tem a Dionísio no pote 6 também É... Esse lindinho aqui Que tá um sucesso Que é bem dificinho de encontrar Que é o Pacifito Blue Bene É mudinha de pote 8, tá? Tá bem lindinho Eu acho que eu falei de todas Todas, todas Não dá pra falar, né? Que é muita planta Ah, tem a Riga também, gente Que é lindíssima A Riga, ela fica bem colorida É uma planta bem bonitinha O Cedo Aurora Que é uma graça Que tá bem bonita A muda, tá? Tá bem bonitinha A muda do Cedo Aurora Pote 9 Tem esse sempre vivo aqui Que tá maravilhoso também Colônia Ele fica bem vermelhinho As pontas, viu? Tem o Cedo Clavato Que é um lindo, né? E também tem o Híbrido Do Clavato Só que não tá aqui Mas tem o Híbrido Híbrido de Clavato também A Glória A Deresina Que é uma lindeza só Tem uma Dark Vader Também Que tá maravilhosa Coisa linda Que tá essa Dark Vader É bem colorida O Shangri-La Esse aqui é um fofinho, né? E essa aqui, gente Essa Laguna Sanches Olha que fofura Que tá essa planta Olha que coisa mais linda Que tá Lindíssima A Laguna Sanches Muito lindinha Esse não é o preço dela, tá? Acho que ela tá por R$18 R$18 é R$15 Uma coisa assim, tá? É Essa aqui É a É uma das minhas preferidas É a Moldanche Ela tem um tom meio azul, gente É uma lindeza essa planta Ela cresce bastante A Deresina também, ó Cadê a Deresina? Elas são até meio aparecidas, ó A Moldanche e a Deresina Ó Coisa linda que é São plantinhas de fácil cultivo, tá? Bem lindas Vou ter, gente A Punita No Pote 9, tá? Olha a ventania Meu Deus E É isso, gente Não dá pra falar de todas, né? Tem essa linda lá Que é a Monte Serrate Que é uma coisa lindíssima Essa planta E o vídeo de hoje Foi esse Tá? Eu vou deixar o link O contato aí Quem quiser fazer a cotação de frete Sem compromisso É só me chamar Tá bom? Eu agradeço Tchau E até o próximo E até o próximo Tchau 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 Tchau